Aqui, pedi para os meus mudos subirem aqui em cima, que me acompanham em casa em casa, do seu doutor Indor Lopes. Os quatro. Aqui, aqui em cima, ó. Os quatro que me acompanham em casa em casa, no dia a dia, no sol quente, todo dia acompanhando o povo, são os quatro mudos de seu doutor Indor Lopes, que me acompanham há mais de 15 anos, gente. Mais de 15 anos, isso aqui é a gratidão que eu tenho por eles. Os quatro mudos que aqui me acompanham, e eu quero fazer questão de um, fazer um discursozinho aqui para pedir o voto, voto não, para pedir o apoio para o próximo prefeito de seu doutor Indor Lopes, Eunélio Mendonso. O que é isso? FIM 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 Fário Fim Fís Agora outro.